Onde é o meu pai? Tá bom! É, tá bom! E aí, cara! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá bom! Tá bom! É, o meu dos dedos! A minha tá balançando muito bom! Daniel! É, o meu dos dedos! Balança, que é só um pouquinho! Quase tudo aqui, ó! Olha o cara! Olha o cara! Olha o cara! Tira uma foto dele! Ah, o bebê! Não pegaste o papo. Olha pra mim, ué, 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 olha pra cá Gabriel, ué, ué, ué.